Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias, a partir das 18 horas, nós estamos aqui. Eu aqui no meu escritório, atualmente, e o convidado do programa no escritório dele, na casa dele, porque a equipe técnica da TVE nos permite fazer esse programa aqui, diretamente das nossas casas, nesse tempo de pandemia. E nós só estamos aqui exatamente pela qualidade da equipe técnica que existe na TVE. Então, eu quero hoje dizer a vocês que, esse programa é de utilidade pública, como eu sempre digo, porque ele responde as perguntas e os questionamentos que vocês fazem. E as perguntas e os questionamentos de vocês podem ser enviadas pelo nosso e-mail, que a gente vai colocar aí na tela para vocês, que é consumidorempauta.com.br. também. Podem mandar também pelo nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, também pode assistir no Facebook. E a gente já coloca aí, em seguida, para vocês, o endereço está aí do Facebook e pode ver também no YouTube. Agora, se você ficou com alguma dúvida ainda a respeito de qualquer coisa que aconteceu no programa de hoje ou em qualquer programa de qualquer dia, você pode assistir na manhã seguinte, às 7h15 da manhã. Esse programa de hoje, por exemplo, já que é sexta-feira, ele será repetido às 7h15 da manhã, de segunda-feira. Tá bem então, minha gente? Não vou falar muito, porque o nosso tempo não é dos maiores e a gente tem que fazer as perguntas de todos vocês. Eu quero pedir desculpas aos nossos telespectadores, porque muitas vezes as perguntas demoram um pouco a ser respondidas, porque realmente são muitas, então a gente acaba deixando as perguntas para... Elas passam aqui, mas ficam para o outro dia. Tá bem então? Vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu tenho um prazer muito grande de convidar, de estar aqui ao lado do doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui contigo e boa noite também aos nossos telespectadores da nossa querida TVE. Estamos aí nesse programa de utilidade pública para responder às perguntas que nos são dirigidas. E as perguntas todas, doutor Dirceu, são de direito previdenciário, que nós vamos tratar hoje. E o doutor Dirceu faz parte desse elenco de advogados, procuradores, promotores, professores universitários, desembargadores, que vêm aqui e respondem com absoluta certeza aquilo que dizem. Falam exatamente aquilo que dizem e esclarecem os nossos telespectadores. Por isso que o doutor Dirceu está aqui conosco, porque ele sabe muito sobre direito previdenciário. O senhor esteve indo em Berendo Pará, doutor Dirceu, fazendo uma visita lá ao seu filho, que estava viajando um pouquinho. Sim, estive lá, curtindo aquele calorzinho lá do norte, estive em Berendo Pará, estive numa ilha lá, ilha do Albudual. Foi muito bom. Eu pude ver que lá também as questões previdenciárias são muito prementes. E pude constatar também essa questão da abertura das agências do INSS. Lá, tal qual aqui, foi prometido várias vezes a abertura das agências do INSS, e quando abriram, os peritos não foram. Então, poxa, o INSS tinha tanto tempo para se planejar, para planejar esse atendimento, e foi assim, um fiasco total. Abriram as agências, mas os peritos não foram. Agora, aos poucos, eles estão comparecendo, mas realmente causaram um problema muito grande para os nossos coitados, segurados, que tanto precisam do INSS. Pois é, lamentavelmente é assim, quando o INSS se propõe, os peritos não querem, quando os peritos querem, o INSS não quer. Então, a coisa, e o telespectador que é previdenciário, que está precisando das respostas do INSS, acaba transformando a sua aposentadoria num dilema. Doutor, nós vamos fazer as perguntas que chegaram para o nosso programa, e eu começo com a primeira, que é da dona Ana Maria, que mora nas cidades de Alvorada. Ela diz o seguinte, trabalhei como doméstica com carteira assinada em 2007, mas fiquei só seis meses trabalhando. Agora fui ver meu tempo de INSS pago, e fiquei sabendo que não pagaram nem um mês. E ela quer saber o que ela faz, doutor Juscel. Ana Mara, primeira coisa, a responsabilidade tributária desse recolhimento, de 8% que é recolhido do empregado, e mais 12% do empregador, para completar os 20%, a responsabilidade de fazer esse recolhimento é do empregador. Se ele não fez, quem está incorrendo em erro e pode ser responsabilizado por isso é o empregador, não o empregado. Porém, se está anotado na tua carteira de trabalho, tu não vai ter prejuízo com isso, porque quando for se aposentar, se for uma anotação legítima, uma anotação idônea, esse tempo vai ser considerado para cálculo da tua aposentadoria. O que tu poderia fazer, mas eu acho que não vale a pena fazer agora, ou pode fazer então quando terminar a pandemia, é comparecer numa agência e pedir para o INSS, que conste no seu quimito, também esse tempo de trabalho como tempo de contribuição. Embora não tenha havido a contribuição, mas a responsabilidade dessa contribuição não era sua. era do empregador. A próxima pergunta é do Walter, que mora na cidade de Gravataí. E o Walter diz o seguinte, gostaria de saber se posso me aposentar pelo município, pelo INSS. Tenho 18 anos e 6 meses de contribuição do INSS, 18 anos de município, e quando completar 20 anos de município, que é o exigido, desculpe, estarei com 67 anos de idade. Consigo me aposentar das duas formas? É a pergunta dele, doutor. Sim, Walter, olha, por enquanto, até o momento, não há proibição de acumular duas aposentadorias, sendo que as duas seriam de regimes diferentes, claro. Sendo uma do INSS e uma do regime próprio lá de Gravataí, pode se aposentar com as duas. As regras da aposentadoria no regime geral são umas, e as regras de aposentadoria no regime próprio lá de Gravataí são outras. As do regime geral, basta ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Você vai atingir, ou já atingiu até. E as regras da aposentadoria no regime próprio, lá de Gravataí, eu até tive o cuidado de verificar, tu pode se aposentar lá de duas formas. Por idade, que exige 65 anos e tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal ou estadual, distrital ou municipal, e 5 anos também de tempo mínimo de efetivo exercício no caso do Itapar. E também, claro, ter no mínimo 65 anos de idade. Também há a possibilidade, no regime próprio lá de Gravataí, de se aposentar compulsoriamente. Quando tu tiver 70 anos de idade, aí a própria prefeitura, o próprio município, toma a iniciativa de lhe aposentar. Aí tu teria que ter o tempo que tiver, vai ter o tempo, porque tu já tem até para essa aposentadoria por idade, que teria, e quanto mais teria ainda para a aposentadoria compulsória. Tem 67 anos, daqui a três anos, completaria o tempo para a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória vai lhe dar um pouquinho mais de renda mensal. Então aí você tem essas duas opções. O João, que mora aqui em Porto Alegre, ele tem 64 anos, é aposentado, e é casado com uma mulher que tem 25 anos de idade, há 11 anos. São casados no papel, e eles têm um filho de 8 anos. Gostaria de saber, diz o João, se na falta dele, eles ficarão recebendo minha aposentadoria. Ouvi falar que ela teria que ter 40 anos para que isso pudesse acontecer. Teria que ter 40 anos mesmo, doutor, ou não? Bem, João, aí são duas questões. Primeira, seu filho, que tem 8 anos, vamos supor que tu venha a faltar, a gente precisa falar isso para poder responder. Eu não acredito que tu vá faltar, espero, eu lhe desejo vida longa. Mas vamos supor que você venha a faltar para eles, e o teu filho vai receber a pensão até completar os 21 anos. Agora, a tua mulher, ela tem um escalonamento. Depende, por exemplo, a mulher, ou a conge, seja ela companheira ou casada, tanto faz, ou uma união estável, se ela tem só 21 anos, ela vai receber por 3 anos o benefício de pensão por morte. Ela tem mais que isso, eu sei. Ela tem 25 anos. Mas a pergunta é complexa, então, eu vou responder ela completamente. E se ela tiver entre 21 e 26 anos, que é o caso, ela vai receber por 6 anos apenas a pensão por morte. Agora, se quando vieres a falecer, ela tiver 27 a 29 anos, ela vai ganhar a pensão por 10 anos. agora, se ela tiver, quando vieres a falecer, entre 30 e 40 anos, ela vai ganhar por 15 anos a pensão por morte. E se ela tiver entre 41 e 43 anos, quando vieres a falecer, ela ganhará por 20 anos a pensão por morte. Agora, se ela tiver mais de 44 anos, a pensão se tornará vitalícia. Ela vai receber para o resto da vida. Então, a pensão, ela vai ser no valor de 50% da média dos salários de contribuição de todo o período que tu contribuiu, e mais 10% para cada dependente. No caso, são dois dependentes, então, ela vai receber 70%. A pensão vai ser de 70%, sendo dividida pelos dois, o filho e ela, e ela vai depender da faixa de idade que ela tiver quando acontecer isso. Não vai acontecer agora, porque eu acho que a tua pergunta é apenas em hipótese. Eu sei que, eu espero que o senhor viva vida longa, com saúde, e nas graças, e na companhia da sua família, a mulher e seu filho. Bom, se o João falecer com a minha idade, por exemplo, a mulher dele já vai estar ganhando relativamente, integralmente, a pensão. Bem, mas, doutor Diceu, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rápido. A gente vai e volta em seguida. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e eu hoje estou falando sobre direito previdenciário com o doutor Diceu Ventramini, que é especialista nesta área, advogado de direito previdenciário. Então, vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tve.com.br ou, então, para o nosso WhatsApp, que é, assim, prefixo 51-985-946-773. Mande as perguntas para nós, que nós vamos responder, se não hoje, no próximo programa. A pergunta é da dona Nádia, que mora em Cachoeirinha. Meu marido tem 65 anos e entrou com pedido de aposentadoria especial faz seis anos. Faz mais de um ano que está no TRF. Fez perícias que deram positivo para a insalubridade. Posso saber se a demora é normal? Pergunta a dona Nádia. Dona Nádia, normal não é, né? De fato, está demorando muito, está demorando aí seis anos. Não é normal demorar tanto assim, claro que não. Mas há muitos processos que estão nos tribunais regionais, federais, como no caso nosso aqui, o TRF-4 e nos demais também, que estão sobrestados aguardando decisões dos tribunais superiores, do STJ ou do STF, dependendo de qual foi a matéria que está sobrestando. Se for matéria infraconstitucional, por exemplo, uma lei, aí depende do STJ. se for uma norma constitucional, aí depende de uma decisão da Suprema Corte, do STF. Então, a melhor coisa que tu podes fazer, Nádia, é conversar com o teu advogado para ver o que está acontecendo no teu processo. Pode ser que seja um desses casos de sobrestamento e aí não teria o que fazer. Mas, se esclareça com ele, eu acredito que todo advogado tem o interesse máximo de prestar os esclarecimentos sobre o processo para o seu cliente, porque, afinal de contas, o advogado, ele vive de ter clientes. Se ele trata bem o cliente, se ele dá as respostas para o seu cliente, certamente, esse cliente vai recomendá-lo para outros clientes. Então, eu acho que a melhor coisa que tem é conversar com o seu advogado e a melhor coisa para o advogado é também fornecer as informações que o cliente precisa. A pergunta vem do Carlos e o Carlos mora aqui em Porto Alegre e ele começa a pergunta dizendo assim, o programa é nota mil. Poxa, muito obrigado, Carlos. Poxa, nota mil, hein? Você, então, é nota 10 mil porque está assistindo o nosso programa e nos dando esse prazer. Muito obrigado, Carlos, pelo elogio. Em junho do ano que vem, diz ele, 2021, completarei 35 anos de contribuição e 66 anos de idade. Qual a regra que me enquadro? Idade mínima ou pedágio de 50%? E qual será o meu fator previdenciário, positivo ou negativo? Verdade, doutor de céu? Carlos, eu também agradeço pela elogio do programa e quero te dizer o seguinte, em 12 de 11 de 2019, o dia anterior à promulgação da emenda constitucional 103, você tinha 33 anos, 4 meses de tempo de contribuição e 64 anos de idade e alguns meses ainda. Portanto, teria direito à regra de transição com acréscimo de 50% a mais no tempo de contribuição com o fator previdenciário. só que no teu caso o fator previdenciário vai dar positivo. Eu fiz essa conta. O teu fator previdenciário vai ficar em torno de 1,089. Ou seja, para ti, no teu caso, o fator previdenciário é benéfico. E acho que essa vai ser a sua melhor opção. É aquela, essa opção que vai dar o maior valor da renda mensal inicial. mas, para saber com exatidão se esse vai ser o fator previdenciário realmente, qual é a data exata que tu pode pedir a aposentadoria e o valor exato da tua renda mensal inicial, seria importante colocar isso na ponta do lápis, fazer as contas direitinho e fazer um planejamento. Bom, vai pedir isso no dia tal do mês tal do ano do ano e vai ser logo, isso aí, tu já tem direito. E, tu vai ganhar tanto, mas tem que fazer as contas para ver o valor exato da tua renda mensal inicial e qual o momento adequado para te pedir a tua aposentadoria. Eu acho o melhor que tu tem para o teu caso é fazer um planejamento antes de protocolar o teu pedido de aposentadoria. A próxima pergunta é da dona Valesca. Ela disse que completou 30 anos de contribuição em setembro. Ela tem 56 anos de idade e quer saber se pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição, doutor do céu. Pois é, para a Valesca, a Valesca também se enquadra nos dois critérios. Tanto na regra de transição que aumenta 50% e aí ela vai se aposentar lá para o janeiro de 2021, como também na regra que acrescenta 100%. Nesse caso, a aposentadoria dela teria que ir para lá para setembro de 2021. Aparentemente, para a Valesca, diferentemente do caso anterior do nosso amigo lá, nosso amigo Carlos, né, diferentemente dele, para ela, para a Valesca, provavelmente a melhor regra seria aquela que acrescenta 100% no período que faltava lá em 12 de 11 de 2019. Então, também, Valesca, para ti, seria bom fazer um planejamento antes de dar ingresso no teu pedido de aposentadoria, porque realmente pode mudar muita coisa se tu pedir às vezes até a questão de um mês antes, um mês depois vai dar a diferença. Então, tem que ver qual dos dois é mais conveniente para ti, mais vantajoso. Eu vou lhe fazer aqui, doutor Diceu, a pergunta do senhor Sidney, que mora em Sapucaia do Sul. Sempre assistimos o programa por achar muito útil à sociedade. Muito obrigado, Sidney. O pessoal ali de Sapucaia realmente é maravilhoso. Sempre pergunta aqui para o programa. E eu fico contente com isso, saber que vocês estão ligados aqui na gente. A pergunta dele é a seguinte, minha esposa tem 20 anos de contribuição de tempo especial e tem 46 anos de idade. Quanto tempo ela terá que trabalhar para ter direito à aposentadoria? Pergunta o Sidney de Sapucaia do Sul. Sidney, a aposentadoria especial, tanto do homem como da mulher, foi a que mais sofreu prejuízos nessa reforma da Previdência. Pela letra fria da lei, ela teria que trabalhar mais 14 anos até completar 60 anos de idade, porque agora, além de ter que ter 25 anos de contribuição, tem uma idade mínima, que no caso da mulher é 60 anos de idade. E pelo menos até 12 de 11 de 2019, a própria lei assegura isso, ainda dá para fazer a conversão do tempo especial em tempo comum, um acréscimo de 20% no caso da mulher. Porém, a partir da Emenda Constitucional 103, não se sabe ainda como vai ficar isso aí, porque tem muitas questões que precisam ser esclarecidas. Antes, podia converter um período comum, especial em comum, e agora já não pode mais. Mas como que fica? Como que fica? Porque, além disso, tem a questão dessa idade mínima, olha, e que inclusive é incompatível, na minha opinião, com o sistema das aposentadorias especiais. Como é que tu exige 25 anos de trabalho especial com insalubridade, se a pessoa também tem que trabalhar 60 anos? A pessoa começa com trabalhar, vamos supor, com 20, 45, ela já trabalhou 25 com insalubridade, e aí ainda tem que aguardar chegar aos 60 anos de idade, é uma coisa incoerente. Então, tem questões várias aí para serem respondidas ainda, e eu não consigo ainda vislumbrar uma solução para ter o caso. É um caso que tem que ser estudado muito bem estudado, e a própria jurisprudência vai se encarregar amanhã ou depois de responder essas indagações. Mas, por hora, ainda não temos definição para isso. A pergunta de um anônimo aqui de Porto Alegre, ele diz assim, ah, não tem tempo mais? Ah, doutor Dirceu, lamentavelmente não temos mais tempo, me informa a produção aqui. Mas eu fiquei muito feliz em recebê-lo de volta aqui no programa, que bom que o senhor está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Dirceu, volto sempre. Eu que agradeço, boa noite, bom fim de semana a todos. Lembrando a vocês que segunda-feira eu estarei aqui de volta às 18 horas para tratar de direito do consumidor. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. Até lá.